Pra que? Pra que se estressar? Não, contar pra você. Ele tá puxando uma fila bonita lá pra trás. É legal. Olá, boa noite, pessoal. Tudo bem? Que Deus abençoe a vida de vocês, assim como a minha e de todos os nossos. Vamos aí passar a cidade de Nova Laranjeira, Paraná, abaixo de chuva. O que temos é chuva, hein? Nova Laranjeira é uma cidade bem pequenininha. Na verdade, a cidade quase que toda é aqui na beira da rodovinha. E eu vou passar ela aqui e vou rodar um pouquinho mais ali pra frente. Eu tenho um posto bom e vamos corar a carneira aí. Tudo de bom até amanhã. Porque com chuva assim, vazio, eu não gosto de rodar. E como eu tô vazia, indo pra casa, eu não tô com carga, né? Não tô com compromisso nenhum. Tô com nem ele, nem nada. Então, não tenho necessidade de estar rodando aí à noite com chuva forte e tudo mais. É estressando. Vão corar o carrão, vou dormir. Amanhã eu acordo e saio cedo. Quando for lá pela hora do almoço, por aí, eu tô em casa. Já não vou estar longe mais tanto, né? E tudo certo. Devagar também chega. Né? Que é verdade? Que devagar também chega. É isso aí, ó. Um abraço todo o pessoal de Nova Laranjeira. Já tá ficando aí no retrovisor. E olha a chuva aí, ó. Tá aumentando. Acho que o truque do cavalo tá baixado, né? Pra dar mais estabilidade, hein? Parou o transporte agora. É faixa contínua. Tem nem como entrar podando. Vamos devagar. Ó a carga dele bem baixinha e tem que pôr essa cinta atrás e essa tela, né? Não sabem mais o que fazer pra arrancar dinheiro do coitado motorista, né? Falar uma coisa. Forma de pagamento do pedágio, tarifa do pedágio. Começa os pedágio do Paraná. É um roubo também. Anjo livre. Duzo livre, né? Ai, vamos, né, filho? Vamos, vamos. Não tem uma pressa. Vamos atrás de você aí. Bem de boa, né? Pra quê? Pra quê? Pra quê se estressar? Não, contar pra você. Ele tá puxando uma fila bonita lá pra trás, ele tá, viu? Tá meio chique a fila lá pra trás. Agora vai, né? Aqui na descida, todo santo ajuda. Não, mas não precisa não, filho. Não precisa acelerar muito, não. Vai meio sossegado, que tá chovendo, a pista tá lisa, né? Devagar também chega. Não precisa se estressar, não. Não se apavore. Não se apavore, não. Olha! É uma quarta-feira aí. Quarta-feira aí, pessoal. Acho que eu já falei a data. Que é 29 do 5, ó. Ah, peguei em vocês, né? Dessa vez eu não errei. Eu fui olhar no calendário antes. Falei, ah, mas hoje eu não vou errar. Olha! Todo mundo devagarinho, né? Todo mundo. No cuidado, né? Nova Laranjeira, Laranjeira do Sul. Nova Laranjeira já ficou no retrovisor e agora entramos em Laranjeira do Sul. Entenderam? Engoladinho, né? Olha! Vamos baixando, marcha. Olha, vai parar! Vamos lá! Vamos levantar a média. Ó, 2.9. Média de viagem, 2.9. Média de 15 minutos, 3.5. Olha lá, Vanessa, velho! Não dá fim, ó! Vazio, né? Não, mas eu tô levantando a média, né? Eu desci carregada do Rondonópolis até Itaquiraí com 30 toneladas. Daí de Itaquiraí pra cá que eu tô vindo vazio, né? Não, mas mesmo assim eu cheguei lá em Itaquiraí com 2.4, eu acho. Tô boa. Tô boa na média. Não vi que passaram, perguntaram novamente o negócio de lavagem do tanque. Vanessa, você fala que tem que lavar o tanque por dentro. Tem um local que sai a água? Tem, pessoal. Mesmo a mesma boca lá que sai, que é pra pôr o mangote, pra descarregar o óleo. Ali a gente abre ela ali pra sair fora a água suja. A água que põe lá dentro pra lavar, entendeu? Aí perguntaram, é passado algum produto? Sim, o pessoal do lavador, né? Usa aqueles produtos lá deles, lá, lava. Aí pega, tem o rapaz lá. O rapaz entra dentro, entra lá no tanque. Entra dentro, não tem como entrar fora, né? Como que era no tempo de escola o nome disso era hipérbole, né? Que fala duas vezes a mesma coisa, né? Rapaz entra lá, passa aquele produto, pega uma vassoura quando não desgruda, né? Esfrega com a vassoura, igual a gente esfrega o chão na casa. Daí passa a água, né? Pra enxaguar e lava. Normal, igual a gente lavar o chão, lavar a calçada. Mesma coisa. Aí tem a boca lá, onde é colocado o mangote pra descarregar, né? O óleo é deixado aberto pra escorrer fora aquela água, a sujeira, né? Pra quem não sabe como que é a boca aí, tem um vídeo aqui no canal no qual eu tô mostrando um dia de trabalho, de descarga minha, que eu tô descarregando, que eu fui puxar água pra fazenda e eu tô descarregando, que daí eu faço todo o serviço de subir no tanque, de engatar o mangote, de descarga, entendeu? Faço esse serviço sozinha. Ali vocês podem ver como que funciona a parte da descarga, hein? Tem muita gente que até hoje não viu. Dá uma olhada aí no canal que tem um vídeo que mostra, entendeu? Que mostra eu aí num dia de trabalho aí, descarregando. É, é só vocês irem. Vai dar uma olhada aí. Tem uns vídeos pra trás aí, pessoal. Pessoal que é novo, que tá chegando agora aí no canal, que não conhece, que não viu. Tem uns vídeos aí pra trás que são interessantes e que respondem várias perguntas que me fazem aqui atualmente, sabe? Vamos ver o valor do pedágio. Olha a faca! Invasão do pedágio sujeito à multa. Artigo 209 do CTB. Cobrança automática. É nesse que vamos, né? Mas não tem os valores ali, ó. Não vou poder contar pra vocês porque não tem a tabela do valor aqui. Mas eu ia falar lá no começo, lá atrás, quando eu comecei a andar atrás caminhãozinho, eu ia falar que era o merceguinho. O que que é um 11 e 13? 13 e 13. Bem ajeitadinho. Que nem diz o meu pai, né? Então, de novo, vai. A velhinha também vai, né? Só um pouquinho mais devagar. Caminhão não tem ano, tem dono, né? Não é que é isso? Caminhão não tem ano. Caminhão tem dono. É diferente. Vamos que vamos aí. É isso aí, pessoal. Vamos que vamos abaixo de chuva, né? E eu aqui, vocês aí. Deus por todos nós. Beijo no coração. Fiquem com ele aí. Que eu fico com ele aqui também. E tudo de bom. Beijo.